Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos analisando algumas possibilidades do que a gente vai comprar de próximo Project Car aqui pro canal. No último vídeo, vocês me mandaram várias sugestões, o Pedrão procurou essas sugestões aí pra gente na internet, pra gente ter uma ideia do que que tem, de quanto custa cada carro e tudo mais. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero, só que, cara, minha ideia não tá 100% formada ainda, então eu acho que tem um leque muito grande de opções e a verdade é que cada carro é melhor em um ponto, então é uma escolha muito difícil, mas vamos lá. Se inscrevam no canal, já cliquem no joinha porque ajuda demais, deixem nos comentários qual desses carros que a gente vai falar a seguir que você compraria pra montar um Project Car. Qual você acha que eu deveria comprar? E, meu, vai ser louco montar mais um projetinho, hein? Vai ser louco. Muita gente pede pra eu montar um projeto nesse carro aqui, que é um Toyota Carry 1992, mas eu vou falar pra vocês que já é difícil manter ele inteiro. Imagina manter ele inteiro preparado, não seria uma das melhores ideias do mundo. Tá ligado pro projeto desse aqui, né? Supercharger, né? Supercharger, rodão e superpar. Ah, rodão e superpar. É, ia ser, ia ser, ia ser, bem... Exótico. Bem exótico. E Mafia wins, né? E Mafia wins. Eu não tenho muita vontade de mexer nisso aqui, é tão bom assim. Não, deixa assim... E já dá mó nojo, tipo assim, tira e dá uns nojos. Assim, já, imagina se eu resolvesse mexer. Isso é horrível. Mas enfim, ó, qual que é a ideia? Era o carro não muito lasanha, mais novo, 2010, 2011 pra frente, e num valor ok. Então eu peguei as melhores sugestões da galera lá, que se encaixavam nesses padrões, porque a galera sempre alopra. Sempre tem um outro que alopra, que acha que o projeto é... O mais engraçado foi quando eu falei que meu avô ia comprar um carro novo, e os caras falaram, ah, compra um Pagani. É, não, teve uns caras, não, falaram pro seu avô pegar um Veirão, né? Pega um Chiron, beleza. Mano, tem uns caras que viajam na maionese assim, full. Você olha pro comentário do cara, você fala assim, mano, ou um dos dois, ou esse cara viaja na maionese ou uma criança de 9 anos. É, que não tem noção de nada da vida, né? Só tem essas duas opções assim, porque não é possível, tá ligado? O cara ia falar, compra um Pagani. Tudo bem, a gente até queria, né? Tipo, porra, eu mostrei um Pagani pro meu avô, quando ele foi escolher o 8.312, e ele achou do caralho. Só que eu já mostrei pra ele, falando tipo assim, vô, isso aqui você pode até querer, mas você não vai poder. Tá ligado? Porque, tipo, um Pagani custa tipo 3, 4 milhões de euros. Ou é um carro que vai chegar aqui no Brasil por mais de 60 milhões. É uma diferença muito grande de 7.8 pra 60. Pode falar o valor dela no vídeo? Ah, é assim, mas já foi, pode. Mas é uma diferença bem grande, entendeu? Então, não seria uma das melhores, seria uma boa ideia, mas não pro bolso dele, né? Mas vamos lá, o que você viu aí de coisas legais? O que você encontrou aí de coisas legais? Primeira opção, esse carro, galera, pediu muito um Ponto T-Jet. A galera fala que daria um projetinho da hora. Tá na faixa ali dos 70 conto, 60, 70 conto. Depende se foi mais usadinho ou mais novo. Ó, eu vou falar algumas considerações minhas aqui sobre esse carro. Primeiro, eu acho o Ponto T-Jet muito legal, já vi vários o 8.3 da hora. Mas eu acho que é um carro que já tá um pouco, já pegou um pouco de idade, assim. É um carro que vai dar bastante BOzinho. Eu queria um carro mais novo, talvez, assim, de ano. Pra ter menos BO no carro, em parte mecânica, assim. Ser um negócio mais daily, menos, entendeu? Menos lasanha. Entendi. O Ponto T-Jet é um carro muito legal, mas ele ainda já é um pouquinho velho, assim. Eu sei que é duro a gente falar isso, mas, mano, que ainda não tem mais de 10 anos já, né? Quantos anos tem? Esse aqui é 2013, 11 anos já. É, então, já tem mais de 10 anos, cara. Eu fico indignado com isso, porque você pensa que uma M3 F80 já tem 10 anos, cara. Vai tomar no cu, tá ligado? Você é louco. Eu penso num carro... Pra mim, um carro de 10 anos é uma M3 da Z90. É, das V8, né? É, das V8. Aí você pensa, não, mano, um carro de 10 anos já é uma F80, você é louco? É muito... Mano, se você pegar a 458, já é um carro de 12 anos, já. A 458. Exato. É muito surreal isso. Tipo, pô, uma 458, você olha pra ela, você fala, aqui não parece que tem 10 anos o carro. E já é... Você acha que uma F430 é um carro de 10 anos, e a F430 é um carro de 20 anos. Você é louco. Você é louco, é muita diferença. Então, um carro um pouco mais novo, ó. Um polinho, TSI, dos novinhos, 2023. Esse é TSI ou é um... É o GTS. É TSI e GTS, né? Ah, tá, 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 tá. Mas o polinho GTS... Cara, gosto muito dos polos GTS, acho um carro da hora, esteticamente é bonito, e os novos, então, são bem legais. E o Virtus? Tem Virtus GTS, será? O que vocês acham mais da hora, um polo ou um Virtus GTS? Deixa aí nos comentários que vocês gostam mais. Ah, o Virtus, sei lá, mais tiozão, não é? Ah, mas o Virtus GTS eu acho legal, cara. Eu gosto de sedã, eu gosto de hatch também, mas eu gosto de sedã. Eu sou mais um fã de sedã do que de hatch, assim, no G, será? Não, não sei. O Virtus GTS, mesmo mecânica? O Virtus GTS, mesmo mecânica. É um carro, entendi. Mas tudo, vai ser mais pesadinho. Não, nem o peso, geralmente não muda quase nada. Sério? Mas esse é uma boa opção e eu acho que é um projeto que daria pra fazer um negocinho legal, né? Com certeza, com certeza. Pô, o polo GTS é um carro que, ele tem uma estética muito bonita. Talvez eu prefiro comprar um TSI normal 1.0 e transformar ele no GTS, tá ligado? Eu acho que dá até mais conteúdo. Polo, mas você pode comprar um GTS porque você vai comprar um normal e transformar. Porque é legal, porque senão eu vou comprar um GTS e vou fazer o que com ele? É, seria pouca coisa, né? Tipo, pensando por esse lado, às vezes é mais legal você pegar um carro menos completo e montar um projetinho do que comprar um carro completasso e não ter muito o que fazer assim no carro. Cara, agora esse aqui é um carro que eu só coloquei porque a galera comentou muito, mas esquece, que é o Focus, o 2.0 Titânio PowerSheet. Nossa. Tipo assim, ele tem um 2.0 aspiradinho de 180 cavalos, seria muito legal se não fosse o câmbio muito ruim. Mas tem Focus desse aí manual, não tem não? Mas é 1.6 só, não é com o 2.0. Ah, tá. Tem uma galera fazendo hoje em dia já swap, pegando o câmbio do 1.6 e colocando. Parece que funciona. Ah, deve funcionar mesmo. Ainda tá nos experimentos. Legal, acho da hora, mas... Eu não gosto muito desses Ford assim não, pra falar bem a verdade. Tipo assim, igual, por exemplo, o... Como chamou? O Fiesta eu gosto. O Fiesta eu acho da hora, o Focus eu gosto, mas... Ainda mais que PowerSheet, tá ligado? Não faria swap e não conviveria com aquele câmbio. Os dois... E tipo, eu prefiro um carro automático pra usagem dele do que manual, muitas vezes. Tipo, querendo ou não, é mais prático. Por exemplo, você fala, né, um Punto T-Jet ou um Polo GTS? Uma comparação idiota porque é mais caro, é diferente. Mas assim, se os dois fossem 0km, os dois custassem a mesma coisa. Puta, o Punto T-Jet, ele provavelmente vai andar mais Stage 2, só que ele... Stage 2, Stage 3 assim da vida. Só que é muito pior de conviver com ele, questão de ser manuals, caramba. Bem menos daily, né? Bem menos daily do que o outro. Vai beber mais, entendeu? Então, tipo, é complicado, assim. Tipo, o automático, o dia a dia é bom, mano. E o câmbio desses Polo é bom pra cacete. Tipo assim, troca rápido pra caramba de marcha. Você não consegue ser... Geralmente, o manual não é mais rápido do que esses câmbios. E olha que eu sou um grande fã de manual. Tipo assim, eu geralmente gosto de colocar câmbio manual em tudo. Mas, querendo ou não, pro dia a dia é gostosinho o câmbio automático. Igual andar isso aqui, ó. Puta, não. É outra vida. Outra mó, é feia. Mas é mó da hora de andar no dia a dia, assim. É outro rolê. Outro carro que a galera comentou muito. O Lancer 2.0 manual. A galera falou muito desse carro também nos comentários. Cara, é um carro que a galera gosta muito de montar projetinho no carro. É um carro muito legal. Eu já andei num turbo, tem vídeo no canal, os caramba dele. É verdade. E é um carro tesão. O câmbio dele é tesão. Meu, é... Parece um Mini Evo, assim. É muito legal o carro. Gosto muito dele. E tem muita coisa pra fazer. Seria uma ótima opção. Eu não compraria o automático por CCVT e os caramba. Ainda mais se não daria pra montar um projetinho. Mas eu ainda acho, tipo assim, é legal, mas é legal turbo. E eu acho que é muito extremo a gente pegar um bagulho pra montar turbo. Você vai ficar muito tempo parado. Lembra que eu falei da parte de ficar parado? É. Então, assim... Porque ele... Aspirado ele é legal, mas... Não é nada demais, assim, sabe? Tipo, é legal, mas... Turbo vai ser mais legal. Turbo seria muito mais legal. Só que é caro turbinar e... E é um trampo do caramba. E vai ficar tempo parado. Então... Não era a minha ideia, não. Acho que não é a ideia do projetinho. Agora, essa aqui é uma que eu sei que pega no seu coração. Uma 320 G20. Nossa, esse da lista até agora é o carro que eu mais queria. Vou falar pra vocês que 320 G20... Também, né? Tipo, comparando com os outros da lista até agora, acho que todo mundo escolheria uma G20. Você escolheria uma G20 também? Não, eu escolheria, com certeza. Acho que todo mundo vai escolher uma G20, até porque ela custa o triplo do preço dos outros carros. Praticamente, tirando bola aí, que vai custar, sei lá, o dobro. É muito caro uma G20 hoje em dia. O preço delas tá bem salgado ainda. E, tipo assim, tem outras opções parecidas, assim, que talvez terem um preço melhor custo-benefício. Agora, o próximo... Cara, é uma escolha difícil, hein? Se for pensar, tipo assim, ó... Um GLI custa, tipo, 170 em 2020. Isso aí custa, tipo, 180 em... 9. 9. Tipo, 20 conta mais, você anda de G20. É uma escolha bem difícil. Mas pra montar, eu acho que... Não sei, é difícil, cara. Tem muita coisa pra fazer na G20 também. Tá ligado? É. Não sei. Mas é difícil. Tipo assim, ó, na sua cara, você olhando pros dois, assim, um do lado do outro, tu fala, escolhe um, seria de G20 ou seria de GLI? Ah, não sei, mano, que difícil. Não sei. Os dois devem andar muito parecidos, né? Os dois devem ser muito legal. Ou seria numa... Numa M135 2014. Nossa, mas aí é muita laçanha. Aí é muita laçanha. É difícil. Aí é muita laçanha, senhor. E eu vou falar que eu ia balançar na M135, hein? Ó, outro carro que a galera falou muito também, da Mercedes C180. Já a das gerações mais novas, essa aqui, 2019, 160 mil. Você ganha 30 anos comprando ela. Exato. Eu vi uma bengala já, não corta a mala. Minha entrada vem até aqui, assim. Eu não podia pensar na Mercedes. Puta, eu gosto de Mercedes, mas eu não teria, mano. Eu acho que essas aqui, essa aqui, ela tem mais cara de idoso ainda do que a geração passada dela, cara. Ela, ela, o Facebook dela foi mal, foi mal executado, eu acho. Eu também acho. Tipo assim, os caras cagaram, cara. Até a C63 dessa geração tem cara de velha, mano. Ela é sem graça, né? Ela é sem graça. Ela não enche os olhos, assim. Não sei. Eu não, eu gosto de Mercedes, mas dos outros. Eu não teria, não. Eu acho legal, mas dos outros, assim. Tipo, a GLS do meu avô é muito legal. Mas você fala, você teria? Não teria, cara. Porque é um carro que, ah, é bom quando é dos outros. Eu acho legal pra cacete, mas é um carro que envelhece muito, tanto você quanto ele, assim, sei lá. É da hora, é da hora, mas não sei. Não é. Eu acho que é muito carro de idoso, não é. Não seria pra agora, não. Quem sabe o Petrohead 60 anos monta um. Deixa, quando você postar esse vídeo, faz uma enquete na comunidade e coloca lá, tipo assim, GLI 6080, G20, o que mais? Fala mais uns carros da hora aí, nessa roda de preço. Passat, TSI. Passat, S3, mais antiguinho. E vê aí o que a galera fala, qual que o pessoal escolheria. Eu acho que ninguém vai na Meca, mano. Eu também acho que não. Ninguém vai na Meca. Tipo, vai ter tipo 5% dos votos. Aí o cara vai lá e vota na Meca só pra... Só pra contrariar a gente, né? Só pra falar que ia votar na Meca. Eu duvido, mano. Acho que a Meca não ia ganhar. E falando em Passat, a próxima opção que a galera também falou muito, falou tanto dele quanto do CC V6. Até, tem um anúncio que depois eu vou colocar. 160 mil, um TSI 2018. Eu gosto bastante do Passat, porque por mais que ele seja um puta carro de tiozão... É um tiozão mais jovem, né? Não é... Não, não. É tiozão mesmo. Não é tiozão mais jovem, não. É tiozão. Pra mim o carro tem cara de tiozão. Não tem como. Não é um carro que você olha e fala assim... Nossa, imponente. Não. É carro de tiozão. Mas é do caralho. Tipo, dirige sozinho. Tem tudo que dá de conforto, os caramba. É animal o carro, sabe? É animal. É isso que eu piro no carro, sabe? Tipo, é bem completo. Eu gosto muito dele por causa disso. Mas assim, de aparência... Não me pega, assim. Não gosto muito não. Você gosta da aparência dele? Ah, eu... Eu gosto... Não sei, na verdade. Porque se você pega, tipo, o Jetta TSI e o Passat TSI, Coloca um do lado do outro, realmente, o Jetta ele é muito mais jovem. Muito mais jovem. E o Passat é mais aquele... Aquele... Gearhead pai de família que cresceu, tá ligado? Então, pra mim, essa é a impressão que eu tenho. Exatamente. Agora... Falaram desse carro. Eu não conhecia, tipo, muito bem dele. Fui pesquisar. Um Volvo S60 Sedanzão 2.0 Turbo. 145 mil reais. Sendo bem sincero, não conheço nada do carro. Mas parece ser muito louco. É um Volvo. Pra mim, é a mesma coisa da Meca. Sei. É legal pra cacete dos outros. Você olha na rua e fala que carro da hora. Ainda bem que não é meu. Tá ligado? Tô ligado. Não é verdade? Ah, eu não sei se... Você vê um Volvo 1 na rua e você fala assim... Nossa, mano. Que Volvo da hora. Olha que bonito o carro. Legal. Você olha e você... Mano, eu acho do caralho. Mas aí você teria um? Você teria coragem de ter um? Não. Coloca ele na votação lá também. Eu acho que o cara também não teria um. Não teria. É exatamente essa é a coisa. Tipo, ele é da hora. É legal. É bonito. Pode andar pra cacete. Mas você vai falar que você teria um? Acho que não. Não teria. Acho que não. Não teria. Não é uma boa ideia. É aquela coisa assim... Você vai se fuder ter um, tá ligado? Tipo, em algum momento você vai se fuder ter um. Vai quebrar alguma coisa que não tem no Brasil. Se você não se fuder tendo ele, você vai se fuder na hora de vender ele. Tô ligado. Tipo, em algum momento você vai se fuder, entendeu? Tipo, certeza. Qual a etapa da tomada de cor, eu não sei. Mas em algum momento vai ter ela. Entendi. E agora uma opção 0KM, que a galera também falou bastante. Um Fastback. A Carla ia adorar que eu comprasse isso aí. 165 mil. Carla ia adorar que eu comprasse isso aí. Pô, é um carrinho... Mano, é... Ah, é o Abarth já, tá? Fastback e Abarth. Eu gosto do carro. Eu já andei, eu gosto do carro. Após a de daily, assim, tipo, é muito bom, mano. É da hora, cara. É da hora. É a mesma mecânica do Fab? É. Hum, tô ligado. Aí os caras vão falar, porra, Luan, você não teria uma merda de um Volvo, mas você teria uma merda de um Abarth? É. Porque, assim, pelo menos o Abarth tem peça e dá pra vender depois, entendeu? É um carro muito novo, a galera tá comprando, né? É, exatamente. É um negócio que, tipo, assim, a galera tá comprando. Tipo, quantos Volvos você vê na rua, quantos Abarth você vê na rua? Você vê uma porrada de Abarth na rua. Você vê uma porrada. Mas você não vê Volvo na rua? Não vê Volvo na rua. Não vê, não vê, não vê. Aqui, ó, tipo, em todo o tempo que a gente tava gravando esse vídeo, olhando em volta, a gente não viu nenhum Volvo. Nenhum, não vi nenhum Volvo. Nenhum Volvo, exato. Aí os caras vão achar Volvo na câmera, tá ligado? Os caras vão assistir o vídeo novamente. Vai circular lá. Aqui, filha da puta. Falei que tinha um Volvo. Mas, assim, eu não vi nenhum Volvo na rua enquanto a gente tava gravando esse vídeo aqui. E, entendeu? Então, tipo, exótico é legal? É legal. Mas, sempre tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo de ser exótico. E uma T-Cross? 1.4, 250 TSI. Acho mais fake bate em mãe. 140 mil. Não gosto da T-Cross. Prefiro um fastback do que uma T-Cross. Também acho, também acho. Eu acho o design do fastback mais bonito. Por incrível que pareça, eu prefiro um fastback do que uma T-Cross. Mas, é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Deixem a opinião de vocês. É muito importante pra gente. Eu acho que sempre o carro novo que a gente vai comprar pro canal é uma escolha muito importante. Porque a gente tem que ver as opções e escolher uma coisa que seja condizente com a nossa realidade aqui. Se a gente não comprar algo condizente, a gente acaba se lascando no final das contas. E é o Samuel ou é o irmão dele? Samuel. O que você tá fazendo aí? A gente veio assaltar umas casas aqui. É mentira. Você compraria um Volvo? Um S60 sedanzão? Sim. O Samuel compraria. Você compraria mesmo? Compraria, sim. Fala assim, você quer uma G20 2020 ou um Volvo 2020? O mesmo preço? A perua. Não, até os antigos só que tem a perua, né? É, no Brasil não tem as Wego. Não, uma G20, olha. É, tá vendo? Ninguém compra, mano. Todo mundo fala, ah, eu compraria. Mas o mesmo preço é tal coisa. Não compra. Ninguém compra. Tem muito upgrade pra fazer na G20 também. É lógico. Tem, tem muita coisa. É. Vou comprar um Fusca, foda-se. Pode ser seu. Pode ser seu. Faz o precinho. Clica na bolinha aqui, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Clique em cima pra ver outro vídeo assim. E vamos ver o próximo vídeo. Tchau.